O Coronel Valdemir Cabral, natural de Florianópolis, chega ao comando da PM depois de 32 anos na corporação. Nos últimos 3 anos, ele ocupou o posto de subcomandante. Entre 2005 e 2008, esteve à frente do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. O Coronel Cabral é casado com a Procuradora de Justiça, Heloísa Abdala Freire, e tem 3 filhos. No comando da instituição, ele pretende ampliar a presença de policiais nas ruas e dar prioridade às unidades móveis. Nós precisamos botar o homem na rua, nós precisamos que os policiais sejam vistos pela comunidade, nós precisamos aumentar a sensação de segurança, porque o nosso estado é seguro, o estado mais seguro do Brasil, a capital mais segura, mas mesmo assim nós temos crimes e violência. Então nós temos que tentar atacar esses pequenos bolsões de crime e violência. O governador Raimundo Colombo esteve presente à solenidade de passagem do comando. Ele entregou ao Coronel Nazareno Marcineiro, que deixa o cargo, a medalha Anitta Garibaldi, uma das maiores honrarias do estado. Marcineiro ficou no comando da instituição por 3 anos e 4 meses, e pretende agora dedicar-se à vida acadêmica. Nós trabalhamos intensamente para integrar a corporação, hoje nós somos uma única polícia de soldado a Coronel. Foram um avanço muito grande e o momento é de realização, é de conclusão de uma etapa. A solenidade também serviu para comemorar o aniversário da Polícia Militar de Santa Catarina, que completou em 2014, 179 anos.